Tive um apagão no meio da festa e a gente já tinha combinado de ficar na minha casa depois disso. Mas em momento algum, passou na minha cabeça que eu veria essas imagens. Esse tipo de atitude vindo de uma pessoa tão próxima, de um amigo meu. No início ele aparecia até preocupado comigo. Mas quando ele começou a tirar minha roupa, eu me neguei a acreditar no que eu estava vendo. Eu confiava tanto nele. Eram uns ótimos amigos. E agora mais do que nunca. Eu tenho ele como um irmão, que me respeitou e cuidou de mim, naquele momento em que eu mais precisava. E olha, se não tivéssemos essas imagens, ninguém acreditaria.